Sr. Alencar Gurti, a candidata pelo PMDB, a prefeita da cidade de São Paulo, senadora Marta. Candidato a vice-prefeito da cidade de São Paulo, Andréia Matarazzo. Logo contaremos com a presença do presidente do Conselho Deberativo de Cebrae São Paulo, da Fiesp, Ciesp e Polixcaf. Recebo com a salva de palma o primeiro vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini. O deputado estadual Itamar Borges. O vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, Carlos Monteiro. O senhor Ivan Rusnid, diretor técnico de Cebrae São Paulo. Senhor presidente, senhores, essa reunião está sendo transmitida pelo WebTV para as 420 filiadas da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Por gentileza, coloquem os celulares no silencioso ou os desliguem. Senhor presidente, mesa composta. Senhores, senhoras, muito boa tarde. É hoje um momento muito especial que essa entidade vive, pelo comparecimento da nossa candidata e ex-prefeita, Marta Suplicy, com quem eu já briguei muito e a respeito de coração. Porque eu gosto de pessoas que não guardam, falam o que pensam, defendem o que entendem como bom. E é assim que a gente tem que conviver. Pensando no país, pensando na sociedade e defendendo princípios. Portanto, eu não vou me alongar, porque quem vai dizer o que deve dizer é a nossa candidata, Marta Suplicy, que eu agradeço muito a deferência e a presença aqui na nossa casa. Obrigada. É um prazer. Que tem enorme importância para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo respira comércio. A cidade de São Paulo é quem mais sofre numa crise, mas ela também é a que mais tem dinamismo para se recuperar da crise. Então, esse momento é extremamente auspicioso, porque nós sabemos que viramos uma página da história e nós estamos começando outra página. Já temos os primeiros sinais de recuperação, são sinais ainda embrionários, mas numa direção de crescimento do dinamismo do Brasil. E, como eu disse, se tem dinamismo, é a cidade de São Paulo que tem que levar a frente. E é a cidade de São Paulo que tem que ter a estratégia para poder conduzir. Bem, nós fizemos um levantamento do que avaliamos ser os principais entraves hoje aqui. Eu vou falar um pouco, vou falar uns 20, 25 minutos, e depois eu vou passar a palavra para o Andréia, porque eu sei que ele é muito querido por vocês. E também vou dizer um pouquinho, antes de começar também, da nossa relação, né? Que nós nos conhecíamos formalmente, ele falava bastante mal de mim, e foi uma surpresa para nós dois, que depois do encontro, de termos começado a nos conhecer, primeiro entrosamento de programas, eu fiquei muito entusiasmada e não tenho nenhuma, nenhum problema em ter repetido isso em muitos lugares, que o Andréia vai ser o braço direito da nossa administração. Pelo conhecimento que eu percebi que ele tem da cidade, não é só do centro, é da cidade como um todo, e da comunhão de propostas, que quando eu pude ler as dele, e ele também contejou as do nosso campo, nós vimos que nós pensávamos muito semelhante para a cidade de São Paulo. E depois nos demos bem também pessoalmente, que também ajudou. Então, isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas estranham e perguntam, mas foi uma associação que vai ser muito boa para a cidade de São Paulo. Depois o Andréia quiser também falar um pouco disso, sinta a vontade, Andréia, eu falei a minha parte, que é como eu me sinto. Bom, o que nós levantamos primeiro como um rapidíssimo diagnóstico da problemática, e depois se tiver muito mais coisa que não está ali, que nós pudemos encampar, nós gostaríamos de acrescentar. Primeiro, que é algo muito óbvio que todos falam, que é a ineficiência da prefeitura, a burocratização da prefeitura, a dificuldade de tirar qualquer documento na prefeitura, e isso, eu acredito que é uma reclamação já muito antiga, e que nós vamos propor algumas soluções. principalmente em relação à regularização e licenciamento, que é a maior reclamação. A outra é também da insuficiência de mão de obra qualificada, isso vem, gente, desde a área de moda, que não se tem mais costureira ou bordadeira na cidade, até tecnologia, que aí entra mais na área dos senhores, que é a área da tecnologia, que São Paulo, por ser a cidade que é, está muito aquém nessa área, de ter um instrumento de qualificação específico para a tecnologia, principalmente para a área de comércio, mas para todas as áreas da cidade, e o empreendedorismo também, e pequena e microempresa, que não tem tanto estímulo que precisa ter, e a questão de ciclovias, que realmente é um problema do jeito que foram feitas, e eu acredito que talvez seja o maior nó que eu tenho escutado na periferia. Para desatar. Desatar, a gente tem até uma ideia, que eu vou colocar para os senhores para ver, porque é uma ideia que hoje até coloquei lá no Jornal da Lapa, que é a seguinte, como desatar esse nó, que é o nó mesmo, é uma coisa que talvez pudesse ter sido feita antes, teria sido bom ser isso. Nós já temos uma tecnologia hoje que permite cada subprefeitura ter um aplicativo, e colocar em cada subprefeitura um espaço de tempo para que os munícipes, aí não precisa ser comerciante, pode ser qualquer pessoa, porque tem muita ciclovia em frente de residência também. Outro dia eu recebi uma família que dizia que os filhos não podem mais ir domingo almoçar na casa, porque no domingo são multados, porque tem ciclovia na frente da casa. Então o problema é generalizado. As subprefeituras receberiam os aplicativos o que quer naquela região, cada cidadão ali, quem quisesse manifestar nada obrigatório, acha que deveria sair e que está atrapalhando. Aí nós averiguaríamos quais são as maiores fontes de problema e conturbação, analisaríamos e onde ali a comunidade achasse que ali não dá, seria tirado. Eu acho que é mais democrático, é uma forma mais... Se tiver uma alternativa melhor, nós temos disponíveis disponíveis para escutar. Foi o que nós achamos que poderia ser mais ágil. A outra questão, então. Como é que nós vamos fazer? Em termos de qualificação, nós vamos ter que ter programas, já tive quando fui prefeita, programas de qualificação para primeiro emprego, mas seria bom ter uma parceria, não só com o comércio, mas com a indústria, para que nós não qualifiquemos para o que não tem emprego. Não adianta, tem que ter qualificação para a vocação daquela região, para a pessoa poder ficar onde ela mora. E aí o comércio entra mais forte que a indústria, porque o comércio tem na cidade inteira, pequeno, médio, grande. E aí nós vamos ter essa parceria para ver a vocação, o que o comércio quer mais qualificação, e o que nós podemos fazer essa qualificação para o comércio, no entrosamento de ter já destinos que poderiam eventualmente dar esses empregos. E também para as pessoas que estão saindo, estão demitidas dos empregos, e hoje já tem muita gente demitida, que ficou com um pequeno pecúlio e quer empreender. Nós vamos também ajudar essa pessoa a empreender. Quando ministra da Cultura, eu fiz seis grandes centros de empreendedorismo no Brasil, e sempre lugares muito bonitos, importantes, porque foi feito em parcerias com governos, que no Pará fizemos até dentro da sede do governo, que são lugares onde você tem aquele balcão que permite a pessoa entrar com o seu pequeno negócio, que já existe o que ela está pensando, e ele passa por um jurídico, passa por uma possibilidade do banco de financiamento, que nós vamos ter o Banco do Povo, mas a gente vai ter um crédito também no Banco do Brasil, passa pelo marketing e passa pela tecnologia também, porque hoje, todo mundo sabe, se você tem um comércio para sobreviver, uma prestação de serviço, você tem que estar na internet vendendo o que você está fazendo, porque senão não vai ter a sua propaganda e tudo, e as pessoas não têm ainda todo esse know-how acumulado. E é quase como se fosse uma linha de montagem, quando a pessoa sai, ela ou já fecha o negócio, porque já percebeu que não vai para frente, ou ela tem, e também tem um acompanhamento de gestão, quer dizer, ela sai sabendo o que ela está fazendo, ou se aquilo que ela estava pensando não tem nenhuma possibilidade de dar certo. Isso é para o pequeno empreendedor, para quem está começando. Também vamos implantar um circuito de compras na cidade, que acredito, muito importante. Nós temos toda a região de Santa Efigênia, 25, Brás, Bom Retiro, que é uma região extremamente produtiva para a cidade, e que ela não tem nenhuma cooperação objetiva da prefeitura, de infraestrutura, de estacionamento, e de possibilidade de entrar na programação turística, porque é um programa também. A pessoa vai, faz a compra, ela vai no espetáculo de teatro, e depois ela vai jantar. Nós temos que criar eventos na cidade, porque eventos na cidade produzem venda e produzem pessoas usando serviços na cidade. Isso que nós temos que fazer nessa cidade. A gente não pode esquecer que a cidade de São Paulo é a maior cidade, mas ela é a maior cidade também na gastronomia. Nós fizemos agora um grupo dos maiores donos de restaurante e chefes da cidade, nesse grupo. E um grupo que participaram, acho que praticamente todos os grandes, e os médios também. E pensando o que nós podíamos fazer para a cidade. Se a gente não tiver alguma coisa de atrativo, a pessoa fica um dia e vai embora. A gente quer que ela fique dois, três dias, e que ela vá nos restaurantes, que ela vá no setor de compras, que ela fique na cidade e também nos espetáculos, e toda a proposta de cultura que São Paulo tem, de museu e de tudo mais. Então, estruturar isso é uma coisa que é interessante, porque, tendo sido ministra do turismo e da cultura, eu acredito que acumulei uma bagagem nessa área que eu não tinha, e está sendo muito bom para mim, poder ter essa visão do que fazer agora para São Paulo ter essa presença. Eu diria não só no que a gente pode investir aqui, mas até a presença internacional de São Paulo, que eu já tinha isso quando prefeito. A importância de você ter uma presença internacional e o que você pode trazer com essa capacidade de relação que pode trazer para a cidade. E isso, acho que também podemos reforçar, porque turismo traz dinheiro, e nós temos que conseguir vender a nossa cidade, de uma forma que traga as pessoas para cá. Depois, nós temos os planos vocacionais de desenvolvimento de cada região. A ideia é que a gente consiga criar os empregos onde as pessoas moram. Eu fiz isso na Zona Leste, depois foi cortada, mas eu vou dizer para vocês um pouquinho, só para entender o que é que foi feito, como funciona. Vocês lembram que eu peguei a cidade num estado muito difícil, mas nós conseguimos, eu fui para Davos, sentei por acaso na mesa de um cidadão que fazia, perguntando, ele fazia recuperação de áreas degradadas. Conversa vai, conversa vem, ficou na minha cabeça as coisas que ele tinha feito. Quando chegou no Brasil, passou um tempo, eu falei, olha, eu preciso de alguém que entenda muito como recuperar, não zonas degradadas, zonas que precisam acontecer, como a Zona Leste, que mora 4 milhões e metade vem para o centro da cidade. Contratamos, São Paulo não tinha dinheiro, foi o PIB paulista que pagou o estudo caro. E o estudo foi muito interessante, ele viu a vocação da Zona Leste e falou, olha, tem três coisas que precisam ser feitas, infraestrutura, escoamento da mercadoria, mudança de lei para atrair investimento e qualificação profissional. Nós fizemos a infraestrutura, que foi a Jacopês, e a Radial Leste, que completamos. depois nós fizemos a legislação, ela já está pronta. Eu vi que agora aqui e ali foi sendo usada, mas muito pouco, que é, se você vai para uma empresa para lá, de serviços, ou qualquer empresa, desde que ela abra empregos, quanto mais empregos, mais você será beneficiado em descontos. Então, tem desconto de IPT, ou tem muitos descontos para quem for para a Zona Leste. de construção, inclusive. E eu estou dando um exemplo só. E depois, na parte de universidade, nós tínhamos arrumado três universidades com a Ile-de-France, mas aí não mudou a gestão, isso não se implantou. Mas a qualificação hoje seriam cursos de qualificação média, técnica e talvez outra, se tiver recurso, talvez uma coisa mais ambiciosa de nível universitário, que nós vamos ver, que não está prometido, mas a outra está, porque a gente sabe que precisa, né, para o desenvolvimento da cidade. Também vamos incentivar o cooperativismo para o atendimento das necessidades econômicas que possam ser as pessoas que podem entrar em cooperativas para serem ajudadas, né, e isso que eu ia arrumar para o comércio, ajudar um pouco em calçada, em algum tipo de PPP, em algum tipo de parceria, que eu acho que isso pode ajudar muito, né, que nós sabemos que calçada é muito cara, é uma responsabilidade que não é da prefeitura, então a gente não pode dizer vamos fazer todos os calçados, passe uma lei disso, porque aí não dá. Mas nós podemos fazer, sim, em regiões que são importantes para a cidade, em grandes pontos da cidade, ou de visibilidade para um turista, para o lazer, ou de comércio, onde as pessoas estão tendo o seu comércio atrapalhado por causa de calçada muito ruim, que aí a gente pode fazer parcerias, pode fazer, e aí tem que discutir detalhes, porque a gente fez no Oscar Freire, fiz no Brucão também, algumas, mas isso é importante também, porque as pessoas não querem ir e fazer compra em lugar, todos buracados, né, ou com ciclotinta, ou com ciclovia mal feita, ou coisa que não dá para parar carro, tudo isso a prefeitura vai estar de portas abertas para poder receber também. Isso é uma coisa que eu e o André temos falado muito, e foi uma das coisas que me animou muito na nossa parceria, que nós vamos ter um compromisso nos primeiros seis meses de essa cidade ficar mais bonita. Isso implica recapiamento da cidade, limpeza, não dá para estar sem imundície que está a cidade. Eu tenho ido dos lugares mais longe e dos mais pertinhos. O centro é, você vai no centro, desanima, né, não é um centro digno da nossa cidade, de jeito nenhum, depois encontra, né, e nós vamos arrumar, e vamos recapiar, e cuidar da cidade. E isso eu gostei muito da experiência do André na Praça da Sé e, como secretário de subprefeitura, a experiência de cuidar da cidade, o detalhe que ele tem. Gostei, fiquei encantada, porque realmente nós vamos precisar disso, porque uma das coisas que dá para você ter vontade de sair de casa ou para você visitar um lugar é você sentir limpeza, arrumação na cidade e segurança. Nós vamos contratar mais 1.200 guardas municipais. O concurso já está até pronto, é só chamar e se precisar fazer outro, mas tem concurso pronto. O efetivo hoje da guarda é o mesmo da época que eu fui prefeita. Não dá, porque aumentaram em muitas funções da guarda. Então, a guarda hoje fica em cima da ponte, multando, ela vai, fica na Cracolândia, não tem escala, é uma escala maluca, ela fica na Cracolândia, como me dizia os guardas, que eu fiz algumas reuniões com eles, fica na Cracolândia, depois vai para as creches, não tem contato com a comunidade, nós temos que voltar à guarda comunitária, que essa sim conhece o lugar onde ela está trabalhando, protege, e principalmente importa de escola, para a segurança também. E a operação delegada, que isso foi uma boa invenção, foi tirada, e que ajuda também no policiamento, e que a prefeitura nisso pode ter. Depois, nós vamos também, eu fui a relatora de Super Simples, no Senado, e aí eu pude aprofundar bastante o meu conhecimento em relação ao empreendedorismo, dos que estão começando, os que estão pequenos, e olha, eu fiquei muito, muito fã, do médio e do pequeno. E isso, não só por metade deles estarem na cidade de São Paulo, mas porque, nesse momento, nós vamos ter que ajudar aquele que, como eu estava falando, tem um pequeno pecúlio e quer começar. Ele precisa ter ajuda da prefeitura para poder começar. Ajuda não é em dinheiro, não, é em ajudar, não ter tanto documento. Por exemplo, corta o coração, outro dia eu fui, era na Zona Sul, numa comunidade carente, conversando com as pessoas, tinha uma portinha, eu conversei sobre outro assunto com essas duas pessoas, e trabalhavam em manutenção, tinham arrumado um emprego de manutenção. E eu perguntei, mas se fosse um sonho, o que o senhor gostaria de fazer? E a pessoa falou, eu tinha uma marmoraria, está vendo aquela porta de garagem? Era a minha marmoraria. E eu falei, fechou, por quê? A prefeitura, né? não é que ele não tivesse trabalho, a prefeitura, eu vou anotando, gente, não pode mais continuar desse jeito. Então, eu vou, eu dei as linhas gerais do que eu penso que pode ser feito na cidade, acho que já tenho, ixi, bastante experiência do que não dá para fazer, e agora vou passar a palavra para o meu vice, que é o André Mataraz. Bom, queria primeiro agradecer as palavras da prefeita, agradecer o convite aqui e cumprimentar a associação comercial através do Alencar Burte, através do Ordine, e os candidatos a vice, candidatos a vereador que estão aqui, que é o Tirelli, o Granja, que é da associação, e o nosso amigo também, o Velute, lá de São Miguel, paulista. E o Fábio? Cadê o Fábio? Fábio Fortes, é verdade, que é da região, da região central, consegue Santa Cecília. Mas eu queria, muito rapidamente, a Marta, ela cobriu praticamente tudo, apenas dizer, sobre a nossa parceria aqui, efetivamente, me foi uma surpresa muito grande que eu comecei a pensar, sempre digo, as coisas, às vezes, são, parecem impossíveis, mas elas são mais improváveis e acabam acontecendo. Quando eu vi o cenário político, observando os candidatos que corriam o risco de ganhar a eleição na cidade, que eu considero a minha cidade, e que sozinho seria muito difícil dar a batalha em função da nova regulamentação eleitoral, pouco tempo de televisão, o uso da máquina municipal, o uso da máquina estadual, nas composições políticas, eu conversei com a Marta por uma sugestão que ela tinha dado um dia, vamos conversar, nos encontramos, foi em Hermelino Matarazzo, e vi que os projetos nossos são muito parecidos, a visão da Marta sobre a cidade de São Paulo, muito parecida com a visão que eu tinha e que tenho, e o plano de governo muito similar. E onde a gente vê isso foi exatamente nos programas feitos na gestão da Marta. Para falar apenas alguns, o CELS, que foi um programa bem sucedido, que nós, na gestão nossa, continuamos e fizemos um número igual. Marca tão forte da gestão dela que nem mudamos o nome, nem mudamos o projeto, porque é uma coisa consolidada e com poder transformador imenso na cidade. O programa Vai e Volta, Vai e Volta, que chama, que eu vejo que todas as pessoas falam, o Bilhete Único, que foi uma coisa que nós também, na gestão, depois do Serra no Estado, ele acabou incorporando ao metrô e a CPTM, o programa de uniformes nas escolas, quando a Marta dizia que lava, lava e não estraga o uniforme de boa qualidade, mas porque era a visão diferente do que as pessoas acham. Eu vi muita gente criticando o uniforme na época, imagina se isso é uma prioridade para que as crianças estarem vestidas todas igual. As pessoas, no nosso meio, a maioria não sabe que o uniforme da escola não é o uniforme da escola, para aquela criança é a roupa que ela vai usar a semana inteira, é a roupa que ela tem, como a merenda é a refeição do dia. Então, essas coisas, olhando o programa, eu vi que valia a pena nós reforçarmos uma candidatura que tinha experiência e nós poderíamos somar experiência de três gestões, que foi a da Marta, que foi a do Serra e a do Gilberto Kassab, e principalmente com alguém que não tinha e não pairava nenhuma suspeita sobre qualquer tipo de atuação. Quando a Marta saiu do PT, eu saí do PSDB, acho que ambos, a nossa conversa também aí foi engraçada, porque ambos viram que os partidos dos quais nós estávamos na origem não eram mais os partidos que nós estávamos, ao contrário, os conceitos que nós tínhamos quando eu fizemos os partidos, tivemos a fundação desses partidos, tinham mudado muito. E a possibilidade de se criar uma nova corrente política em São Paulo, que saia um pouco dessa polarização PT-PSDB, que acaba hoje não construindo um projeto para a cidade, mas está se projetando num projeto para 2018 e não para a cidade de São Paulo. Mas sobre a cidade, apenas complementando algumas coisas que estão no programa de governo, eu acho que um ponto fundamental é que nós tivemos juntos outro dia, três vezes seguidas já, até procuramos andar mais de madrugada para poder olhar e ver a revitalização da região central. É retomar um projeto de revitalização que começou na gestão da Marta com o... Quer dizer, começou no fundo originalmente lá com o Covas quando ele comprou os prédios aqui da Boa Vista, mas a ênfase maior foi quando a Marta trouxe a prefeitura para o edifício Matarazzo e quando assinou o contrato de 100 milhões de dólares do BID, que eu sempre digo que eu quando assumi a subprefeitura da Sé, eu tinha o dinheiro aprovado e tinha algumas concorrências e projetos já feitos, o que me permitiu implantar com rapidez a reforma da Praça da Sé, a reforma da Praça da República, a reforma da Praça Roosevelt e várias outras faziam parte de toda essa reestruturação. Claro que para o centro precisa retomar toda a ação que nós tínhamos em conjunto com a Vivo Centro e com as ações locais que compõem a Vivo Centro, porque elas é que davam o diagnóstico e as prioridades da região, inclusive na limpeza, na segurança e na iluminação. Eram três coisas que funcionavam como relógio que era essa relação, essa parceria da subprefeitura da Sé com a Associação Comercial e com a Vivo Centro. Aliás, aqui foi, na Associação Comercial, foi gestada a lei aquela que separa a atividade comercial do imóvel, que passou a ter o nome, eu me lembro que foi, nós sentamos aqui, fizemos isso aí para parar o fechamento de imóveis de comércio, porque tinha problema no imóvel, né? Chama-se lei... Bom, eu me lembro que saiu daqui de dentro essa lei. A volta da operação delegada para coibir de novo o comércio de ambulantes que vendem, pirataria, carga roubada e contrabando, que eu acho que está voltando e gerando a insegurança aqui no centro. Então, é fazer o que vinha sendo feito, quer dizer, dar sequência a um programa de revitalização que, no fundo, trouxe esses lançamentos imobiliários novos, que eu imagino o desespero de quem fez agora para vender esses prédios com a situação que está. retomar a Secretaria de Desenvolvimento Social para que a população de rua não fique abandonada à própria sorte como está hoje. Hoje, são 16 mil moradores de rua, morando no centro cerca de 3 mil abandonados à própria sorte. O que é que essa população de rua faz durante o dia, por exemplo? O albergue fecha às 6 da tarde? Qual é a opção que eles têm? Qual é o tratamento que eles têm para o seu problema de dependência química ou para o seu problema de transtorno mental? Então, é fazer uma readequação disso e tratar essas pessoas com o carinho e com o acolhimento que elas precisam. Então, acho que isso é um ponto importantíssimo aqui na região. Com relação à infraestrutura, eu acho que tem uma coisa em São Paulo que essa gestão fez questão de esquecer. Essa gestão acha que a receita da cidade vem só através do aumento de impostos e não através do estímulo à arrecadação de impostos através das vendas. Aqui só subimos o IPTU. Na parte de ISS, que é a primeira receita que nós temos, ou do ICMS, nada se fez. Aliada à crise que nós tivemos, o comércio ficou abandonado também, hostilizado, de certa forma, pela prefeitura. Quando a gente vê em... É que o prefeito sai pouco do gabinete, ele não entendeu que fora do centro expandido, o comércio é de rua aqui em São Paulo. Então, quando ele bota uma faixa à direita na frente do comércio, o comércio vai fechar. A Mateu Bay, na falta de uma faixa, tem uma de cada lado, funcionando 24 horas por dia. Está fechando o comércio da única região legal de São Mateus. É uma aberração. Os próprios comerciantes falam que a faixa é ótima, mas faz no horário de pico. Não precisa os dois lados o dia inteiro. E é verdade. Então, a atividade comercial de São Paulo é o principal gerador de receita que nós temos. Principal. E aí a Marta falou a questão da desburocratização das calçadas, aquelas multas de calçadas que nós temos que rever esse assunto. E polos comerciais como nós temos na Santa Efigênia. Santa Efigênia é um polo de desenvolvimento e um polo gerador de boas notícias do centro. Essas regiões, Santa Efigênia, a Senador Queiroz, a Barão de Limeira com o negócio das motocicletas que pode ir para a bicicleta também. A área da 25 de março, Brás, Bom Retiro, Calçadão de São Miguel, a 12 de maio na Lapa, a Avenida do Cursino, Voluntários da Pátria e Mateu Bey são corredores comerciais fantásticos. O que nós temos que fazer? É arrumar a infraestrutura desses lugares, transformar eles em verdadeiros shopping centers a céu aberto. Qual é o papel da prefeitura aí? As calçadas, no caso da 25 de março as galerias que estão arrebentadas, estão entupidas. E isso, você separar, pega o trecho da Cursino, que o comércio é forte, arruma as calçadas, arruma o asfalto, bota a iluminação direito, quer dizer, tudo isso estimularia e promove o desenvolvimento na nossa cidade, do comércio de rua, que é importantíssimo para São Paulo. A lei chamava Lei do Alvará Condicionado, é isso aí que tinha esquecido. Depois os distritos criativos, cada uma das subprefeituras, eu criei a lei e já criamos um distrito criativo aqui no centro, velho e centro novo, falta o prefeito regulamentar. Mas cada ponto da cidade nas subprefeituras, as associações comerciais sabem, tem uma vocação, nada impede que você transforme um trecho dele num distrito criativo, dando alguns incentivos fiscais para determinadas atividades ligadas à economia criativa e atividades principalmente às empresas que estão nascendo, às empresas novas. Então, essas coisas todas são coisas fáceis que têm pouco custo. O primeiro incentivo fiscal da cidade é a Marta que criou para a Zona Leste, só que as prefeituras depois não fizeram o resto que precisa ser feito, que é acabar de instalar a infraestrutura necessária. Não adianta você ter um incentivo fiscal em Itaquera se você tenta falar no celular lá ou ligar a internet, você não consegue. Então, você precisa forçar as teles a levarem o resto da infraestrutura. E para concluir, os mercados municipais que também são um polo turístico tão importante é fazer o que foi feito no mercado municipal daqui. Claro que cada um na sua dimensão e na sua proporção e entregando a gestão deles para os próprios concessionários. Eles sabem quais são as prioridades no lugar. ao invés de ter o funcionário público que vai para lá e fica operando aquilo à sua conveniência e não à conveniência da sociedade. E a Marta falou uma coisa que eu vou concluir aqui importantíssima quando ela diz de levar os empregos para as regiões onde as pessoas moram. Como é que faz isso? Porque você vai querer levar o comércio em Guaianá, São Mateus. Mais do que a Mateu B, o comércio mais forte de São Mateus é o carrão e o carrãozinho. Só que é tudo irregular. Por quê? Porque a região é toda irregular. Como é inteira irregular praticamente toda a Brasilândia, como é Guaianazes é irregular, como a zona sul de São Paulo do Morumbi para baixo é irregular. É através da regularização fundiária com programas agressivos de regularização fundiária. Porque isso expande a fronteira do comércio em São Paulo. Uma loja asmariza não consegue se instalar em São Miguel porque ela tem dificuldade de achar uma coisa. Nenhum comércio formal vai correndo risco para não ficar na mão de fiscal. Regularização fundiária a prefeitura vai ter que fazer como o Estado fez, que é criar uma espécie de grapoabe. Todos os órgãos dos quais depende a regularização fundiária estarem na mesma sala, debaixo do mesmo comando, para não ficar papel parado de uma gestão para outra sem andar. Então essas são medidas que eu acho que se a gente fala as coisas aqui se complementam. A Marta foi prefeita há quatro anos, fez os programas transformadores da cidade. Eu tive a oportunidade de ser prefeito, de ser secretário com o Serra e com o Kassab em períodos de dificuldades financeiras muito maiores do que agora. O orçamento da Marta que nós pegamos na gestão seguinte era R$ 13 bilhões de reais ano, o equivalente a R$ 30 bilhões. Ela fez os CELs, fez bilhete único, fez tudo o que tinha que fazer. E esse orçamento seria o equivalente hoje a R$ 30 bilhões. O orçamento da prefeitura hoje é R$ 52 bilhões. Nós, de R$ 30, fizemos as R$ 150 amas, contratamos, olha, entre a Marta, o Serra e o Kassab foram contratados 10 mil médicos na cidade. Nós fizemos R$ 150 amas, reformamos R$ 350 escolas, aliás, fizemos R$ 350 escolas novas, reformamos todas as outras, reformamos todas as UBS, os hospitais que a Marta começou, Cidade Tiradentes, M Boimirim. Nós pegamos eles e fizemos. Por quê? Porque já tinha o terreno encontrado e já tinha a licitação feita. E outra coisa simples que eu falo que facilita, por exemplo, creche, você não consegue fazer creche na periferia da cidade. Eu, na Câmara, nos quatro anos que eu vi, eu fiz leis que facilitam a gestão da cidade, porque eu vi o que me apurrinhava quando eu era secretário. A lei da poda de árvore, que você leva quatro anos para podar uma árvore e fica sendo multado, que é uma aberração. Fazer uma creche, uma UBS, uma escola, em qualquer dessas áreas irregulares, que é onde mais precisa, não pode, porque você não acha. Nem terreno regular, porque na maioria são invasões, ou loteamentos clandestinos. Fizemos uma lei simplérrima que autoriza a prefeitura a dar uma licença especial para o imóvel irregular nessas áreas se ele estiver adequado para a creche, desde que dentro dos conceitos de segurança e salubridade. Gente, três parágrafos resolvem o problema da prefeitura. O que precisa é querer fazer. e a experiência da Marta que ela tem para não vir na hora de fazer campanha com projetos de fura-fila, com projetos de corujão da saúde, que é um assinte falar em corujão da saúde, que o pobre vai ter que ser atendido o quê? Da meia-noite às cinco da manhã e vai o quê? Chamar o Uber para chegar até o hospital? O que é isso? Quer dizer, é gente que sonha como o Haddad com o tal do arco do futuro, que virou o arco do fracasso, porque aquilo era uma fantasia que movimentava. Ninguém se deu o trabalho, eu me dei o trabalho de medir. Ele movimentava uma área maior que a ilha de Manhattan em quatro anos na cidade de São Paulo. Quer dizer, isso é de quem não tem a ideia da cidade que nós estamos falando. Muito obrigado, gente. Cumprimentar nossa ex-prefeita e eu tenho certeza que ela quer ser a futura e o Andréia pela excelente exposição e cumprimentando da oportunidade, eu tenho aqui vários pedidos de perguntas. A senhora responde. Vamos lá. Umas cinco perguntas, porque vida de candidata não é fácil. Se quiser, eu fico depois. Tá bom. O Sérgio Beleza quer fazer uma pergunta, depois o Cataldo da Zona Sul, o João de Favre, Norte e Leste, e o Demir. Senadora, eu sou um dos vice-presidentes da casa e trabalho no mercado financeiro ligado ao mercado imobiliário. Trabalhei minha vida inteira, quase toda, vamos dizer, minha vida profissional aqui na Rua Boa Vista. Conheço bem o centro. Então, vejo essa preocupação que tanto a senhora quanto o Andréia colocaram com o centro e é bastante importante. Mas é justamente aí que eu quero apertar agora a minha pergunta. Nós temos dois exemplos nessa região de praças onde o comércio, que é o tema aqui da casa, tem uma atuação completamente diferente, separado por uma centena de metros, pouca coisa. Praça Antônio Prado, uma praça que tem vida, tem engraxates, tem bares, tem docerias, tem bancos. Obviamente, a gente sabe, não vamos negar, que a Bolsa, a BMF, Bovespa, no local, é uma força muito grande. Mas é a iniciativa privada, é o comércio livre, é o comércio solto, é a coisa bem feita. E nós temos, infelizmente, a Praça do Patriarca, que a senhora sabe, que foi um projeto que a senhora fez e que deu errado, na minha opinião. Nós temos uma obra de arte feita pelo premiado, recém-premiadíssimo, arquiteto Paulo Mendes da Rocha, mas que é um desastre. Acabou com a galeria Prestes Maia, criou uma praça em que tudo que tinha lá fechou, fechou o Otton, fechou a Camisaria Colômbia, fechou a Casa Fretanha, fechou tudo. Eu tive o cuidado de passar lá hoje, já que não trabalho por aqui, para ainda ver. E é uma pena, porque aquilo é um dormitório de mendigo, a galeria não se presta mais a nada, tem, infelizmente, uma situação precária, não vou entrar nos detalhes sórdidos, mas isso, para mim, é a marca daquela sua administração, eu não estou querendo generalizar, eu tenho exemplos bons para dar em relação à sua gestão, eu trabalho com o CEPAC, a senhora sabe a mudança que a senhora fez no CEPAC, mas, especialmente para mim, essa imagem que fica do poder público, que não houve o comércio, não houve o morador, não houve o usuário, entre o que é a Praça Antônio Prado e a Praça do Patriarca. Para mim, essas duas imagens num lugar tão próximo me fazem essa imagem ruim. Bem, bem, eu acho que está realmente é um desafio gigantesco o centro de São Paulo no momento atual que está. E nós andamos, como disse o André, vários momentos lá. E na Praça Patriarca, na outra eu não andei, recentemente, para saber o desastre, mas não deve estar diferente do resto do que eu vi. Não, 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 não. Ah, bom, que bom, então, pelo menos, uma coisa funcionária. Ah, bom, pois é, essa eu não tinha ido. Na Patriarca, eu também fiquei, fiquei num desalento quando eu vi. e até me surpreendi, e até me surpreendi porque é na frente da prefeitura, quer dizer, na janela você vê. E eu vi tendinhas, cachorrinhos com carroça, com pessoas drogadas, o panorama que a gente vê na televisão, eu vi ali. e eu fiquei realmente, foi um dia muito pesado, olha, eu sou uma pessoa que, muito difícil eu perder o sono. Esse dia eu brinquei com o André, falei, olha André, eu não dormi das três às cinco da manhã, pensando o desafio que vai ser esse centro. Então, vocês podem ter certeza, nós estamos agora elaborando realmente um projeto para em seis meses devolver o centro para a cidade. Porque, acredito, e aí pode ser PPPs, pode ser, nós vamos ter muita coisa, porque não foi mencionado aqui o braço aberto, que é outra complicação. Eu não sei se eu terei tempo, se alguém tiver interessado, eu tenho um bom programa para encaminhar, não quero entrar nisso. Mas o que eu estou respondendo à sua questão é essa, nós vamos ter, temos abertos a uma participação maior, a conversar, ter um diálogo para o que podemos fazer, a recuperar, principalmente o centro, que isso eu tenho uma clareza há muito tempo. Se nós não movimentarmos o centro com habitação e comércio aberto à noite, e restaurantes abertos à noite, não tem como recuperar. Nenhuma cidade do mundo pode ser recuperada se ela fecha à noite. E São Paulo está fechando à noite, está fechando à noite no centro, as pessoas têm pavor de ir para lá. Então, nós vamos ter que ter um policiamento muito maior, limpeza e possibilidade de atração do comércio à noite. Principalmente, na minha época, não sei se ainda existe isso, tinha uma isenção grande para locais de lazer, tipo, livrarias, barzinhos, e conversando com o André nas várias vezes que nós fomos, ele falava assim, olha, fechar essa sete de abril, aqui não tem sentido fechar, tem que fazer isso e aquilo. Aqui a gente pode fazer, a gente está andando e vendo já onde pode ampliar, onde pode deixar mais espaços melhores para a frequência. Às vezes, a gente tem sentado em mesinhas, um dia sentando numa mesa com motoboys lá e também com outro grupo. O que pode ajudar? Era uma mesa grande de gente tomando chope, tem que voltar, tem que voltar a isso, tem que ter dinamismo na cidade. Então, eu acho que, juntando a experiência que eu tenho com a experiência mais recente dele dos problemas, como vereador também que ele atuou, eu acho que a gente tem condição de trazer a nossa cidade de volta. E bom ouvir falar dessa experiência bem sucedida que o senhor mencionou. Muito obrigado, perfeita. Agora, eu passo a palavra para o Cataldo, que é nosso vice-presidente que tem sob seu comando a Zona Sul da cidade. Senadora, boa tarde. Eu represento aqui as sedes distritais da Zona Sul e nós estamos os quatro coordenadores e cada distrital preparou uma relação de perguntas para fazer para a senhora. A gente vai procurar. Tudo bem, então você faz todas e aí o André afirma. Eu só queria justificar aqui que as perguntas sejam mais objetivas porque eu recebi agora da assessoria da prefeita que ela precisa sair 15 para 7, é isso? Pouco antes, se eu quiser chegar na hora. A gente também independente das questões... Mas o André pode ficar, gente. Independente das questões, a gente, como tem todos por escrito, a gente entrega e a senhora pode avaliar depois. Mas eu queria só deixar algumas considerações, como eu falei, nós estamos aqui distrital da Zona Sul, tem pergunta da distrital Sudeste, Vila Mariana, Ipiranga, Sul, que é Santo Amaro e Centro-Sul, que é Jabaquara. Algumas questões que eu vou deixar aqui que eu considero importantes. A primeira se refere ao fato da inspeção veicular e também da colocação de controladores para medir o controle da emissão de CO2 na cidade, não só de partículas. Hoje nós só temos medição de partículas, que seria uma proposta. O Ipiranga, especificamente, pergunta sobre o terreno de 22 mil metros ao lado do Parque da Independência. Se a prefeita vai dar um suporte para a Secretaria da Área Verde, esse terreno precisa ser incorporado, o Parque da Independência precisa fazer, o André conhece muito bem isso daí, se vamos finalmente incorporar isso daqui, considerando que nós temos que nos preparar para o bicentenário da Independência do Brasil. O Ipiranga ainda também pergunta uma questão, mas é muito importante isso daqui, qual será o sistema adotado para a indicação dos subprefeitos? Isso é uma questão que pesa muito e queria colocar aqui a disposição da Associação Comercial que tem participado constantemente na indicação dos subprefeitos, na gestão das subprefeituras. Como nós estamos presentes em todos os bairros, isso é muito importante. a Distrital Sul, Santo Amaro, faz duas perguntas, uma delas muito importante, como é que vai ser o papel da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano dentro da sua gestão? Considerando a inapetência da atual gestão, eu não sei se a senhora sabe que o prefeito Haddad ainda não visitou e não recebeu a Associação Comercial de São Paulo na sua gestão. Ele está marcado para a segunda-feira próxima, está aqui no debate, também vou perguntar para ele, mas é uma... Na segunda-feira que vem, eu pego ele bem na outra, no dia 19, mas até hoje ele não nos recebeu para nenhuma questão. E a Secretaria de Desenvolvimento Urbano tem muito. Nós precisamos... Nós precisamos de alguém que tenha uma relação com o comércio da cidade, porque o plano diretor prevê uma série de ações e quem vai implantar é isso daqui. Eu não vou me estender muito mais. Isso daqui só da zona sul, ainda tem da zona leste, mas eu vou encaminhar para o... Bom, vou tentar ser breve nessas respostas. Porque, sabe que as questões, e se não vai dar para todos perguntarem, mas se cada associação, depois, cada distrital, quiser mandar as perguntas, para nós, ajuda muito, porque nós vamos nos debruçando para ir aprofundando as respostas. É muito importante, porque tem algumas que são comuns, mas tem outras que não são, são regionais. Bom, sobre a inspeção veicular. A inspeção veicular, o Haddad está fazendo uma pegadinha, colocando que vai ser, eu vou fazer, controlar de novo, que eu vou pôr obrigatório, não é nada disso. A inspeção veicular, ela vai ser gratuita e opcional. E quem fizer a inspeção veicular, terá um desconto, um tipo de desconto no IPTU. Por quê? Porque nós estamos avaliando que é importantíssimo, mas a gente tem que também pensar nessa crise danada das pessoas que sobrevivem com seus carrinhos, trazendo, levando mercadoria e tal. Então, nós vamos ter que ter um, tem que pensar no meio ambiente, que é uma prioridade da cidade. Mas numa situação que a gente vê da precariedade do emprego, nós temos que ter muito cuidado em baixar uma coisa rígida. Então, é opcional, com desconto para quem fizer. Mas nós vamos ter que, então, ter uma posição um pouco mais dura com os ônibus, né? Porque os ônibus poluem muito, e ninguém está falando disso. E os ônibus hoje, na lei de licitação atual, é muito pequenininho o que está proposto para eles modificarem, para eles modificarem o que é necessário para eles poluírem menos. Então, nós vamos propor, eu sei que em quatro anos é praticamente impossível tornar todos os ônibus com outro tipo de combustível, mas nós vamos fazer uma proposta para pelo menos em oito anos nós conseguirmos, porque eu estou tendo muito cuidado de não propor o que não dá para fazer, né? E eu sei que é complicado, porque tem que mudar todos os ônibus, né? Então, nós faremos isso, mas vamos fazer com mais agilidade e com uma proposta bem firme, porque a nova licitação é uma das licitações que o prefeito não conseguiu fazer. Então, nós vamos ter que refazer e nós vamos mudar alguns itens nela. Mas nós consideramos, aí já entra no terreno do Ipiranga, eu tenho estado muito surpresa, porque eu não tinha essa percepção da quantidade da ocupação que está na Billings, na Cantareira e na Guarapiranga. Gente, é uma invasão muito forte, predatória, cortando árvore, e parece que foi aumentada nos últimos meses, parece uma coisa assim, programada e tem sido assustador. Está numa dimensão tão grande que eu estou pensando que seria interessante nós fazermos um projeto para levar o Banco Mundial para recuperação dos nossos mananciais, porque tem que tirar as pessoas de lá. E olha, tem de tudo, porque o problema da habitação hoje na cidade, ele é muito amplo, porque você tem, desde o PCC, invadindo o centro, você tem grupos organizados, mas que é quase um negócio, você tem grupos organizados que não são um negócio, são de pessoas que se ajudam, e tem os destituídos, que estão por destino, vão parar na rua com a crise. E eu tenho encontrado, por exemplo, esses destituídos, eu encontrei uma moça outro dia numa ocupação dessas, estava, uma moça trabalhava, acho que até em loja, a moça trabalhava, tinha duas crianças, foi despedida, ficou três meses tentando manter e procurando emprego, depois, três meses, não tem para quem pedir. E aí foi para a rua, na rua com duas crianças, ficou apavorada, conheceu duas pessoas que iam ocupar um lugar lá perto da Biles, e lá foi ela. Então, é uma coitada. Então, é um problema sério que nós vamos ter que enfrentar na cidade, o problema de habitação, mas um problema focado também, por exemplo, no centro, a gente pode fazer um retrofit, com parcerias, o Secov deu uma ideia maravilhosa que eles estão desenvolvendo, que vai ajudar muito também, de como eles constroem, e a gente, a prefeitura aluga, tem várias coisas que dão para ser encaminhadas. Mas o problema do meu ambiente está na minha preocupação. E em relação a essa área do Ipiranga, é uma área que realmente pode vir a ser, não só, eu diria para o bicentenário, mas nós temos que ter área verde na cidade, nós não podemos desperdiçar o que é a possibilidade de virar área verde. Em relação aos subprefeitos, qual vai ser o critério? Olha, o critério é capacidade, mas é capacidade ter uma familiaridade com a região, uma capacidade que, e principalmente, ficha limpa, né? Eu acho que hoje é a primeira coisa, seja uma pessoa de reputação ilibada, e muitos dizem, ah, mas vai ser aquela coisa que o prefeito, que o vereador pode indicar, eu não tenho nada contra o vereador indicar. O que não pode ser é indicar a pessoa que não seja qualificada, e não precisa necessariamente ser indicação de vereador, mas não estou dizendo que eu vou pôr um óbvio sinistro, que não vou, mas tem que ter um bom senso nas coisas, tem que ouvir a região, tem que chamar as instituições, as associações, né? Que são fortes na região. Eu estou dizendo, desde a associação comercial, mas pode ser o Rotary, pode ser diferentes associações, que possam dar ideias, possam dar nomes, o que eu posso garantir que nós vamos fazer o melhor de nós. André também vai estar junto comigo, ele está muito mais presente, né, na cidade, conhece muita gente também. Nós vamos estar juntos para conseguir fazer a melhor indicação. E aquela história de fazer eleição para subprefeito é completamente ridícula, porque subprefeito é alguém que ou funciona ou não funciona, ou não funciona. Então, não pode ter alguém que vai ser eleito e ficar lá quatro anos. Não tem como, né? Então, nós vamos realmente ter alguém que vai com todo e vou descentralizar. Que isso é uma coisa que as gestões que me seguiram não fizeram, acho que foi um erro, porque a cidade é muito grande. Aqui, olha quantos distritos nós temos aqui, quantas pessoas com problemas diferentes, gente. Completamente os problemas são. Então, nós temos que pôr o recurso na ponta. O subprefeito vai ser alguém que vai ter recurso. Ele vai ter as prioridades discutidas com a prefeita para a região e ele vai ter a autonomia para ir lá fazer. Nós vamos avaliar. Se não estiver fazendo, nós vamos mudar. Ele não foi eleito, ele tem que corresponder à avaliação da comunidade e da prefeita. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Olha, o plano diretor, nós vamos ter que nos debruçar sobre ele, porque não está, exatamente do jeito que deveria ter sido feito. E tenho conversado também isso com o André, que foi uma das pessoas que participou, obviamente não conseguiu colocar tudo o que queria, mas teve boas conquistas para a cidade. E nós vamos debruçar sobre isso. Eu queria primeiro agradecer a presença do nosso presidente da Fiesp e presidente do SEBRAE, pela presença. Nos honra muito. Sabe que aqui a casa é sua. Eu queria dar aqui a relação das perguntas que serão feitas e pedir aos nossos coordenadores que façam uma pergunta só, porque essa aqui será dada, a senhora e o Andréia depois responderão por escrito. Não, não agora. Está certo? Falei curiosa. Fávare, por favor. Senadora, boa tarde. Eu represento a Distrital Centro, a Norte e a Nordeste, mas como só pode fazer uma, então vou perguntar a Distrital Norte. A senhora sabe, o Andréia já esteve conosco lá, sabe também, mas estamos com um problema seríssimo lá, que é o albergue que foi passado lá para a Zaquinac. Ele veio com a promessa de abrigar apenas 100 pessoas. Hoje, nós temos mil pessoas já lá que entram às seis horas da manhã, aliás, entram às nove horas da noite e saem às seis horas da manhã. Às seis horas da manhã, esse pessoal não tem nada para fazer. Aí esse pessoal fica nas ruas, pedindo, alguns roubando, existe já a prostituição ali, corre um risco tremendo o pessoal que vai ao Center Norte, que hoje é um comércio muito importante para a Zona Norte, o pessoal já não vai no Center Norte, porque para ir no Center Norte precisa passar pelo albergue. O que a senhora teria para fazer lá para nos ajudar? A Zona Norte, sempre, 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 tudo que é de ruim vai na Zona Norte. Nós temos os maiores problemas com a... Excesso à sua presença. Obrigado, presidente. Tudo que é ruim vai para a Zona Norte. é o primeiro de maio, é a marcha para Jesus, é tudo, se abriga tudo na Zona Norte. Quando poderia ser feito dentro do São Bódromo, eles fazem aquilo na praça, é aquelas pessoas fazendo suas necessidades na porta dos comerciantes, entendeu? Então, a Zona Norte tem uns problemas seríssimos, quer dizer, nós vamos precisar muito da senhora quando eleita para nos ajudar, porque no governo do Serra, até conversei com ele aquele problema de expandir a Cruzeiro do Sul, ligar lá com a Caetano Álvares e tal. No governo do Kassab, o Andréia deve saber disso, disse que estava aprovada a verba, estava tudo aprovado, de repente parou tudo, ninguém fez nada ali, entendeu? Então, a Zona Norte, eu gostaria que a senhora eleita, que eu tenho certeza que vai ser, que a senhora olhe pela Zona Norte. O Andréia tem olhado muito, já nos ajudou muito lá, ele sabe, quando queriam transferir lá o entorno do mercado lá para onde está o albergue hoje, o Andréia nos deu uma mão violenta, ajudou a fazer, e eu espero que a senhora, junto com ele agora, ajude a resolver os problemas da Zona Norte, que está realmente muito sofrida. Bom, a pergunta, ela, a pergunta é sobre a Zona Norte, e eu acho que realmente eu trabalhei muito na cidade para algumas coisas amplas e algumas coisas mais na sul e na leste, e eu acho que eu posso ter uma dívida com a Norte, dessa vez eu vou pagar a dívida. A Norte sempre ficou esquecida, em todos os governos ela sempre ficou esquecida. É, nos outros eu não acompanhei bem, mas no meu eu sei que foi onde a gente não conseguiu chegar, e eu não tive a reeleição, não consegui chegar na Zona Norte, então eu tenho a consciência disso. E nós fizemos algumas coisas, o Corredor Pirituba, muita coisa para as zonas, áreas mais pobres da Norte, nós fizemos. Não fizemos mais para uma classe mais média da Norte, que isso, dessa vez, nós vamos corrigir. Mas, sobre essa história do Alberto, nós vamos ter que avaliar como fazer, porque nós não podemos deixar isso, eu tenho clareza, uma ação de proteção, acabe degradando um espaço importante. Não dá. Quer dizer, nós temos que ter um atendimento que no atendimento não leve a um problema tão grande quanto, que é o que está acontecendo. Que é o que aconteceu também com o braço aberto, só que ela é pior porque nem atende. Então, e degradou toda a Santa Ifigênia, toda aquela região central que o pessoal está, fica muito angustiado com o que aconteceu. Mas, então, nós vamos realmente ver o melhor procedimento. Não tem um plano pronto para fazer com o albergue. Tem a consciência que não pode ficar assim. E a garantia que vamos ter uma solução para levar ao bom termo essa questão do albergue, que acho que tem já em outras regiões que já estão surgindo problemas semelhantes. Quer dizer, Veste do Santos e o Deste do Pio, outro, que é o que está ocorrendo. E principalmente o shopping da Zona Norte é um lugar importante, muito importante para deixar... O mais importante hoje da Zona Norte é o Centro Norte. E tem algo, a Zona Norte sabe que é o maior per capita da cidade de São Paulo. e isso tem comércio muito forte também na Zona Norte. E é muito injusto isso estar acontecendo também. Nós vamos cuidar. Obrigado. Dmitri, uma pergunta perfeita. Oeste. Rápido. Isso. Boa tarde, senadora. A pergunta tem um foco ligado em estratégia de gestão para dentro e para fora. Uma em relação à mobilidade. nós temos na Zona Oeste o CEA GESP que importa o impacto de pelo menos 50 mil pessoas de utilização dia que transita e 12 mil caminhões que vão para lá e para cá. Ele é um centro e ele não é vinculado basicamente à prefeitura. Ele é um centro vinculado ao Ministério de Agricultura, Pecória e Abastecimento. Em relação à estratégia de gestão, mesmo que seja dentro da nossa cidade, como é que a senhora na verdade lidaria com isso quando tem que se promover uma solução. Por mais que existam as alternativas. E a segunda tem diretamente ligado a isso que é a questão de saúde. Saúde, o Hospital Sorocabano, de novo, um grande desafio entre a gestão do Estado e da Prefeitura. Nós tínhamos lá um atendimento de 20 mil pessoas por mês. Com esta briga, com esta retomada, porque ela era uma concessão aos ferroviários, com a retomada ao município e ao Estado, se existe hoje um gap de situação onde existe um projeto para 50 milhões de pessoas, onde o Estado doou para a Prefeitura o projeto para que pudesse ser implantado. E nós temos mais de cinco, seis andares desocupados. Quando tem isso, nós estamos impactando vidas, estamos impactando a visão de cidadania. E aí, nós só temos... a relação da saúde. São duas leituras. A senhora falou muito em saúde ambiental. Saúde ambiental, quando a gente fala em ambiente, é um dos primeiros passos para o livro de promoção e prevenção. Então, são formas de gestão para fora e para dentro. Como é que a senhora vai lidar com essas duas questões? Olha, na questão do senhor Gésper, primeiro... Eu notei que no plano diretor, toda aquela região, ela mudou a de zona, né? Ele agora pode ser incrementado de mil e outras maneiras, virou uma região nobre. Então, já tem uma possibilidade ali diferente para a cidade, caso isso tenha que, isso seja resolvido como mudar. Tenho conversado, fiz algumas visitas na C.A. Gésper, conversei com vários escalões e pessoas entre postos maiores, bancas maiores, menores. Eu quero deixar só um compromisso em relação ao C.A. Gésper. Do jeito que está, não pode ficar. Se vai mudar, eu já tive momentos onde eu pensei, não, mas tem que mudar mesmo, ouvir dormir depois, ouvir outras ponderações. É, talvez. Então, eu acredito que eu não tenho isso fechado, qual vai ser a melhor, a melhor solução. Eu talvez acho que o melhor seria mudar, mas eu acho que, acho não. Eu tenho certeza que, se há uma coisa que eu não vou fazer, é tomar decisão de improviso, ou de, ou como está sido feito na cidade de São Paulo, acha bacana, está na cabeça do prefeito, vai lá e faz, e não é o que a cidade quer. Não farei isso. Então, eu vou conversar, vou conversar com a União também, para ver como que esse terreno vai ser resolvido, a questão do terreno, vou resolver, vou conversar com os concessionários, quem vai pagar a conta, que parte cabe à prefeitura, que parte cabe a eles, vamos ver se tem PPPs possíveis, nós vamos estudar, e tentar resolver, porque do jeito que está, eu tenho plena consciência do que eu vi, do que eu escutei, não pode, ou de um jeito ou de outro, aquela região tem que ser melhorada, se lá vai, para lá ficar, ou tem que sair, e aí tem que ver os passos que tem que ser dados. Essa é a segunda, na Solândia, está lá. Exatamente, em torno da população. Na Leopoldina, eu sei. Prefeito, eu estou com preocupação com o horário, porque eu sou... Obrigada, são seis e meia. Agora, eu tenho... o... meu companheiro e amigo, Skaff, vai falar alguma palavra. Com muita alegria. Muito rápido. Boa tarde a todos, eu agradeço muito alencar o convite, uma honra, um prazer estar aqui mais uma vez na Associação Comercial de São Paulo, essa instituição que merece o nosso carinho e respeito e tem sido parceira em muitas batalhas a favor de São Paulo, a favor do Brasil. E um... me dá mais satisfação ainda um dia como esse, em que a Associação Comercial recebe a nossa senadora Marta Suplicy e o André Matarazzo. Eu quero dizer, como colega de todos vocês, que eu não conhecia de uma forma muito próxima a senadora Marta Suplicy. Eu a conhecia, como muitos aqui conhecem, como uma mulher na vida pública, que foi prefeita, foi ministra duas vezes, foi senadora da República, uma pessoa decente, correta, honesta, e que atuou em muitas áreas. Eu a conhecia como a maioria, talvez, dos companheiros aqui a conhecem. Uns tempos para cá, eu tive a oportunidade de conhecê-la melhor, mais de perto. E eu quero dizer, e eu vou fazer esse depoimento aqui, porque eu fiquei muito bem impressionado em conhecer melhor a nossa senadora e futura prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. ela é uma pessoa que, além da grande experiência que acumulou ao longo da sua vida, nos cargos que ocupou, ela tem mostrado uma qualidade que talvez seja das maiores qualidades que uma pessoa pode ter, que é a humildade, a simplicidade, reconhecer eventuais falhas, reconhecer com muita transparência, assim que ela tem colocado, e dizer com muita clareza que isto não vai ser feito dessa forma, mas como, por exemplo, nós todos sabemos aí, todos aqui defendemos menos impostos, todos nós entendemos a burocracia estatal, entendemos que o desperdício, a falta de boa gestão, e por isso não aceitamos mais impostos, se arrecada muito já. Muito bem, a nossa senadora, ela deixa muito clara que se um dia pensou nisso, fez, atuou, aumentou alguma taxa, se arrepende e não vai fazer mais. E para mim tem muito valor essa colocação dela, porque junta a experiência e as coisas boas com reparos eventuais, partindo dela, de coisas que eventualmente nós tivermos, poderíamos ter alguma restrição, resistência. Então, eu quero lhe dizer, Marta, que eu pessoalmente estou ao seu lado, você é a minha candidata prefeita de São Paulo, eu farei e torcerei muito para que você ganhe, e eu vou lhe dizer, não é só pela simpatia que eu tenho hoje por você, não, é pensando na cidade de São Paulo que está um lixo. Aqui o pátio do colégio, um lugar lindo, agora mesmo chegando aqui me entristeceu o que eu vi aí. Que tinham duas, três pessoas muitas vezes aí, muito bem, acontecia, mas não o que está acontecendo agora. Além da forma desumana quer dizer, como que fica esse povo largado aí numa noite fria de temperatura baixa? E como nesse local tem uma simbologia para a cidade de São Paulo está virando aí um acampamento aqui do lado, sem falar de toda a nossa cidade, de tudo aquilo que todos vocês conhecem na zona oeste, norte, sul, enfim, no extremo sul, aqueles absurdos, aquela pobreza, aquela forma desumana que as pessoas vivem, muitas vezes com esgoto a céu aberto e aí uma casa dentro do esgoto, uma coisa absurda. Então, São Paulo precisa ser mexido. Eu mexer na profundidade, precisa haver uma gestão para valer. E eu creio que a nossa senadora, ela tem a experiência, a disposição, que é total, uma resistência tremenda ao trabalho e, vamos dizer, uma visão daquela cidade que creio que todos nós gostaríamos que fosse cidade de São Paulo, que tanto nos orgulha. E ainda ao lado dela, junta André Matarazzo, que tem uma história que muitos aqui conhecem, uma história que tem uma visão, é um dos nossos companheiros. O André é muito experiente, teve cargos na cidade de São Paulo, conhece a cidade de São Paulo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esta dupla, a nossa prefeita Marta Suplicy e o nosso vice-prefeito André Matarazzo, sem dúvida, farão muito bem a cidade. Então, eu só gostaria, não me sentiria bem de vir aqui e não deixar muito claro e dar esse testemunho a todos os companheiros que seria muito bom que todos pudessem ajudar um pouco para que a Marta fosse eleita prefeita de São Paulo, que eu creio que seria alguma coisa muito boa. E, é lógico, aqui estão lideranças. É fundamental, se nós sairmos daqui com essa disposição. Com respeito a todos os demais candidatos, mas eu tenho consciência e estou convencido que, para São Paulo, a vitória da Marta e do André Matarazzo fará o melhor para essa cidade que tem sido maltratada já há algum tempo. Então, eu queria agradecer, Alencar, e agradecer a todos os companheiros e dizer que eu estou realmente 100% ao lado da nossa senadora e futura prefeita e pediria a todos os companheiros que, da mesma forma, cerrassem fileira para que a gente pudesse fazer força para a Marta voltar a ser prefeita de São Paulo. Muito obrigado. A senadora Marta que precisa sair, mas ela não pode sair sem deixar um agradecimento a essas palavras importantes para ela. Por favor. Eu gostaria de agradecer a todos vocês também e, primeiro, pela presença. Para mim, é muito importante essa presença aqui a gente poder estar se vendo e, principalmente, poder pedir o envio de sugestões, como eu já estou levando um pouquinho aqui. Tem uma carta importante. Aí tem uma carta de que... A do Marco Antônio. Ah, isso é muito importante porque o Marco Antônio já foi um parceiro do centro, lembra? E agora ele deve ter sugestões muito boas. Exato. Espera aí, mas eu tenho que falar do Paulo. Paulo, que é o novo candidato a governador, gente, do nosso partido. E dizia que eu quero te agradecer, Paulo, pela força que você tem dado, a parceria, e a gente espera ter uma parceria muito forte em São Paulo com a Fiesp e com o Sebrae, que já tive essa parceria no Senado na conquista das mudanças no Super Simples, que o Sebrae foi imprescindível para que nós conseguíssemos essa atuação que tivemos, e do Afif, principalmente, que teve o dia inteiro a gente fazer a reunião para... Não é fácil o Senado aprovar modificações, e a parceria do Afif foi... é uma das pessoas também que eu não conhecia e que acabamos tendo uma relação bastante boa e próxima pela capacidade de visão que ele tem do comércio e do empreendedorismo. Realmente, o Brasil teve sorte de tê-lo à frente primeiro do Ministério que ele ocupou e depois do Sebrae. Então, queria te agradecer. Veio tarde, mas falou bonito. E agora, queria ouvir o Marco Antônio antes de sair. Então, Marta, você já foi muito importante aqui para o centro, ao trazer a prefeitura aqui para esse edifício, recuperar o edifício Matarazzo e trazer para cá a prefeitura, porque o centro é o símbolo da cidade. A Vivo Centro está aqui há 25 anos trabalhando, a Associação Comercial foi uma das entidades fundadoras, o Ordinio é nosso também vice-presidente lá, o Matarazzo acompanhou essa luta nossa todo esse tempo e também lá atrás, tivemos a satisfação de recebê-la lá na Vivo Centro várias vezes. Ao contrário do atual prefeito que nós mandamos um pedido com 92 entidades, a Associação Comercial é Vivo Centro e mais 90, pedindo uma audiência e não foi concedida. Então, é isso. e nós queremos então passar a proposta que são basicamente quatro tópicos. Obrigada. Eu agradeço ao Marco Antônio e a todos vocês, mas eu não posso ir embora sem falar uma coisa muito importante, que a gente quer ganhar, então a gente tem que pedir voto. Então, nós dependemos muito das associações comerciais, vocês têm uma enorme capilaridade, as pessoas confiam na associação comercial e nós sabemos que o empenho de cada um pode ser decisivo. Não é uma eleição nada fácil, nós temos a máquina da prefeitura de um lado, a máquina do Estado do outro, a igreja do outro e nós dois aqui tentando conquistar esses votos com a nossa experiência e competência, mas a gente precisa muito desse auxílio, então eu vou pedir para cada um ajudar, porque se cada um se resolver arregaçar a manga e eleger os melhores prefeitos da cidade de São Paulo, nós todos estamos muito bem. Obrigada, Alecardo. Obrigada. 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 a declaração de amor Obrigado 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 Do grande Obrigado 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 Obrigado